Música Deixei meu marido escolher minhas roupas por uma semana Minha esposa e eu somos fãs de aventura e experiências divertidas Um dia, do nada, a gente pensou E se eu escolhesse todos os looks dela durante uma semana? Foi assim que esta experiência começou E neste vídeo você vai ver como foi Música Segunda-feira Amanhã de segunda-feira já começou com o Carlos Vasculhando cuidadosamente o meu guarda-roupas em busca do meu modelito para o dia E era um dia especial, eu tinha uma reunião com os sócios Então precisava me vestir adequadamente Eu me peguei por várias vezes querendo desistir dessa experiência boba Mas ele estava tão empolgado Então só respirei fundo e esperei nervosamente pela minha sentença Claro, o modelito escolhido não era o mais apropriado para uma reunião de negócios Mas o Carlos me assegurou que eu ia ficar bem E que ninguém iria ficar me olhando Mas pode acreditar, todo mundo ficou de boca aberta E eu, em contrapartida, tive 100% de certeza que eu vou usar este modelito de novo Recebi um monte de elogios das minhas colegas por este look colorido Nada mal para o primeiro dia Talvez eu tenha ficado apreensiva à toa Claro, o look que eu escolhi para começar foi demais Quer dizer, foi modesto, tudo arrumadinho e encoberto Mas ainda assim deu uma vibe alegre de primavera Meu instinto de estilista entrou em ação já no primeiro visual da semana Terça-feira No segundo dia, tive uma leve suspeita de que meu marido deve gostar de cores vibrantes Eu nunca poderia imaginar No fim das contas, o Carlos, que trabalha como diretor de uma locadora Gosta daquela minha bolsa divertida que tem formato de casinha Desde o dia em que ele a escolheu para mim Ela se tornou também o meu acessório favorito Este look, sem dúvida, me fez ganhar o dia Era um dia ensolarado e quente Então eu resolvi ir em frente e fazer minha mulher brilhar como o sol Eu achei essa bolsa legal em forma de casa no guarda-roupa dela Ela nunca a usa porque está convencida de que a bolsa faz parecer uma criança E eu já acho que ela combinava perfeitamente com o look todo Quarta-feira Nosso aniversário de casamento era neste dia E nós decidimos comemorar com um jantar romântico Como não tinha jeito de ir a um restaurante com nossos dois pestinhas Decidimos fazer um jantar romântico em casa A gente já tinha feito isso antes Mas eu nunca tinha dado tanta atenção para o que vestir Afinal, por que se produzir para ficar em casa, né? Bem, parece que meu marido não pensa assim Ele escolheu este vestidinho preto ousado para eu vestir E naquela noite eu senti como se a gente estivesse no nosso primeiro encontro Este vestido é um dos que eu mais gosto Ele é simples, elegante e provocante ao mesmo tempo É claro que minha mulher ficou deslumbrante nele Mas também não há nada que não fique bem nela E só para você saber, nosso jantar de aniversário de casamento foi incrível Quinta-feira Para a quinta, o Carlos escolheu este vestidinho vermelho para mim Para falar a verdade, eu não o vestia há séculos Ele estava enterrado e abandonado em algum lugar lá no fundo do meu guarda-roupa Sempre achei que ele fosse muito curto e que a cor não combinava comigo O Carlos o escolheu mesmo assim, insistindo que eu ficava deslumbrante nele E para completar, ele até me mandou para a reunião de pais da escola com este modelito Eu fiquei muito sem jeito, mas as palavras de encorajamento do meu marido Me deram segurança para arrasar neste vestido Foi sem dúvida uma ótima experiência Eu não faço nem ideia do que ela está falando Eu acho que ela fica maravilhosa de vermelho Além disso, minha mulher tem um belo par de pernas Então, por que não mostrar, entendeu? Aí é só colocar uma sandália legal e um colar bonito E bum! O visual perfeito está completo Sexta-feira A gente visitou meus pais neste dia E se não fosse pelo Carlos, eu provavelmente teria usado um vestido e sandálias mais arrumadinhos Mas meu doce e prático marido achou que eu não ficaria muito confortável em um vestido Correndo atrás das crianças pela casa Então, ele escolheu este look para mim Eu geralmente só uso este tipo de macacão quando vamos para a casa de praia ou a piqueniques Mas depois de sexta, eu percebi que deveria usá-lo mais vezes Ele é tão confortável E combinado com esses tênis de slip-on e um boné Este visual ficou super estiloso Eu, assim como a maioria dos homens, prefiro o conforto do que o estilo Mas isso não significa que uma coisa confortável não possa ser estilosa Este look é muito mais interessante do que um simples vestido, você não acha? E o boné é a parte que eu mais gosto Sábado A gente sempre faz uma caminhada em família nos sábados Então, neste dia, o Carlos deixou a imaginação correr solta A essa altura, ele já tinha ganhado certa confiança na sua nova função de meu estilista pessoal Será que essas peças combinam? Não Se eu estou feliz usando este look? Sem dúvida E à medida que eu fui começando a entender os dias anteriores, essa é a única coisa que importa Eu simplesmente peguei a jaqueta que ela mais gosta e que fica ótima nela E acrescentei um vestido leve e um par de tênis pra ficar confortável Ver o rosto feliz da minha mulher foi a melhor recompensa Eu acho que, no fim das contas, eu sou um ótimo estilista A gente não tinha planos para o domingo Ainda assim, o Carlos queria me ver elegante e feminina, mesmo em casa Eu amo esse vestido preto, mas raramente encontro uma ocasião para vesti-lo Mas como se vê, eu não preciso ter uma A vida com meu marido já é uma ocasião maravilhosa que faz valer a pena me arrumar todos os dias Para o último dia da experiência, escolhi esse vestido longo preto Achei que ele seria perfeito para finalizar essa aventura Para terminar em grande estilo, sabe? Eu espero que de hoje em diante minha mulher me deixe escolher a roupa dela pelo menos de vez em quando Quer dizer, minhas escolhas são bem iluminadas, você não acha? Enfim, eu me diverti pra caramba e foi sem dúvida uma experiência muito legal Os resultados Essa experiência serviu para abrir os meus olhos para várias coisas Já no começo eu me surpreendi com o quanto o Carlos levou essa experiência a sério Ele escolheu cuidadosamente cada look e eu cheguei à conclusão de que eles são apropriados para qualquer dia A cada manhã, quando eu estava vestindo as roupas que o meu marido escolhera pessoalmente para mim Eu olhava no espelho e não conseguia parar de sorrir Percebi uma coisa importante Não tenha medo de ousar Você não precisa ter a ocasião certa para usar um vestido de festa ou um jeans e uma camiseta Se você se sentir confortável e quiser vestir alguma coisa, não hesite nem por um segundo Se você se sentir seguro em um certo look Se seu marido olha pra você com os olhos cheios de admiração, não pense duas vezes Experimente fazer isso Peça ao seu marido para escolher suas roupas pelo menos por um dia Você vai sem dúvida ter uma boa surpresa E aí, você está planejando fazer essa experiência? Conte pra gente nos comentários aí embaixo Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal Junte-se a nós no Lado Incrível da Vida Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal